Prata em Pequim, 2008, Nigeriana é suspensa do atletismo por 10 anos após doping. A Unidade de Integridade do Atletismo, UA, na sigla em inglês, anunciou nesta sexta-feira que a velocista nigeriana Blessing Okagbari foi banida das competições, por 10 anos por doping, e por não cooperar com as investigações. O comitê disciplinar baniu a nigeriana Blessing Okagbari por um total de 10 anos, 5 pelo uso de múltiplas substâncias proibidas e outros 5 pela recusa em cooperar com a investigação ao seu caso, informou a entidade em um comunicado oficial. Okagbari, de 33 anos, foi suspensa previamente das competições em julho do ano passado, quando participaria da prova dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020, no Japão. Na ocasião, ela testou positivo para hormônio de crescimento humano. A nigeriana também testou positivo para eritropoietina em um teste surpresa, fora de competições, em junho do ano passado. Ela negou todas as acusações e optou por não colaborar com as investigações, o que gerou uma punição ainda maior por parte do tribunal disciplinar. O diretor da UA, Brett Cloutier, recebeu, com satisfação, a decisão do tribunal disciplinar e assegurou que, Uma punição de 10 anos é uma mensagem forte contra tentativas e esforços deliberados e coordenados para trapacear ao mais alto nível. Okagbari foi medalha de prata no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, na China. O sistema esportivo da Nigéria tem falhas e nós, os atletas, somos vítimas colaterais, lamentou Okagbari após a sua suspensão. Em um comentário na sua conta oficial no Twitter, A nigeriana faz parte de um grupo de altíssimo nível radicado na Flórida, nos Estados Unidos, e treinado pelo americano Hannah Hayder. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por Naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.